Quando consideramos suínos, em geral, temos em mente os animais rechonchudos de cor rosada que têm uma predileção por se envolverem na lama. No entanto, é interessante notar que existe uma ampla diversidade de porcos, abarcando várias variações em termos de coloração, tamanho, aparência e comportamento. Essas variações se destacam de maneira substancial e distinta em relação aos exemplares mais familiares que estamos acostumados a observar. Essa seleção engloba os tipos mais curiosos e notáveis de porcos, que possivelmente são desconhecidos para você, e certamente causarão uma impressão marcante. Portanto, esteja atento, pois estamos prestes a iniciar essa jornada. Porco vermelho africano, conhecido popularmente como suíno rubro africano, representa uma espécie de suíno selvagem que habita o continente africano, predominantemente nas florestas guineanas. Ele é frequentemente avistado em territórios próximos a rios ou pântanos, demonstrando uma forte predileção por ambientes úmidos. Sua pelagem exibe uma tonalidade avermelhada e laranjada, acompanhada por pernas em tom negro, além de uma faixa branca que percorre a coluna vertebral. Indivíduos adultos apresentam marcas brancas nas regiões ao redor dos olhos, bochechas e mandíbulas, que contrastam com o preto marcante que adorna o restante do focinho e da face. O pelo na região do maxilar e flancos é notavelmente mais longo que o corpo, e os machos se destacam por seus proeminentes bigodes faciais. Diferentemente de outras espécies de porcos originárias da África tropical, esse exemplar possui cobertura capilar em todo o corpo, não apresentando pele desnuda visível. Um aspecto notável desse animal é sua cauda esguia, terminando em um tufo de pelo negro, bem como suas orelhas longas e finas que finalizam em penachos brancos ou pretos, podendo medir até 12 centímetros de comprimento. Essa rica variedade de características estéticas contribui para sua notável beleza e singularidade. Porco vietnamita, conhecido como suíno vietnamita, constitui uma linhagem de suíno doméstico que teve sua origem nas criações suínas do Vietnã. Essa raça exibe uma estatura compacta, medindo cerca de 40 a 50 centímetros de altura e pesando entre 40 e 80 quilogramas. Seu manto é caracterizado por uma pelagem curta e escura, acompanhada por uma cabeça de proporções reduzidas, dotada de um nariz empinado, orelhas e olhos diminutos, bem como papadas pesadas e pendentes. Frequentemente, ele é denominado porco ventre caído ou suíno ventre caído vietnamita, em virtude de seu abdômen rebaixado e pendente, que pode, em alguns casos, roçar o chão. Tais indivíduos demonstram um temperamento amigável, curioso e perspicaz, sendo passíveis de treinamento e capazes de conviver harmoniosamente com seres humanos e outros seres vivos. Apesar de parecer contraditório para a natureza de um porco, essa espécie exibe hábitos higiênicos, evitando ambientes sujos. Diante dessas características, surge a indagação, teria a possibilidade de tê-lo como um membro de estimação. Deixe aqui nos comentários se você gostaria de ter um como animal de estimação em sua casa. Pessoal, se você chegou até aqui, e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sino das notificações, e deixe o seu like é muito importante pra mim, e bora dar continuidade no vídeo que está muito top. O Babirusa, criatura intrigante e cativante, pertence à família dos suínos, embora ostente características singulares e distintas. Essa espécie é endêmica da Indonésia, encontrando seu habitat nas ilhas Sula e Buru, onde se integra as florestas tropicais que margeiam rios e lagos. Dotado de uma predileção por refrescar-se na água ou na lama, o Babirusa se alimenta de frutos, folhagens, raízes e pequenos seres vivos. No entanto, o Babirusa enfrenta ameaças significativas em sua sobrevivência. A caça, a perda de seu ambiente natural e o isolamento geográfico colocam-no em estado vulnerável de extinção. Além desses fatores, uma curiosa dinâmica contribui para a diminuição de sua população, a própria espécie. Surpreendentemente, esses animais podem acabar se prejudicando de forma mortal. Os machos Babirusas ostentam duas presas notáveis, curvando-se sobre suas cabeças e culminando em pontas extraordinariamente afiadas. Estas desempenham um papel tanto na defesa quanto na exibição de domínio sobre outros machos. Durante os confrontos, essas presas se desgastam, no entanto, com o avançar da idade, se não forem suficientemente desgastadas, podem crescer a ponto de perfurar o próprio crânio do animal, resultando em um processo de morte lento e doloroso. O suíno cunecune, conhecido como porco cunecune, é uma linhagem de suíno doméstico que se sobressai devido a sua pelagem extensa e diversificada, que pode exibir tonalidades pretas, brancas, creme, gengibre, dourada ou até mesmo tricolores. Sua alimentação é primariamente baseada em grama, e seu peso quando adultos pode variar entre 60 e 200 quilogramas. Originário da Ásia, o porco cunecune foi aprimorado na Nova Zelândia, onde conquistou o interesse dos nativos Maori. De fato, seu nome deriva do Maori, significando, gordo, e redondo na língua desse povo. Os exemplares dessa raça se caracterizam por um corpo compacto e robusto, com pernas curtas e pendentes de duas lóbulos sob o queixo. Além disso, são notavelmente afáveis, inteligentes e, em muitos casos, podem até ser criados como animais de companhia. Javali barbado, apresentando um estilo singular e altamente distinto, é frequentemente descrito como o suíno de Bornell, devido ao seu visual singular e extremamente elegante. Pertencente à família dos suínos asiáticos selvagens, essa espécie é exclusiva da parte sudoeste da Ásia, encontrando seu habitat nas penínsulas de Bornell, Sumatra, nas Filipinas, na ilha de Bangká, no arquipélago de Rio Malásia e nas regiões circundantes. Sua moradia típica abrange manguezais e florestas tropicais das áreas mencionadas. No entanto, é a característica mais proeminente e notável desse animal que atrai a atenção de todos e confere a ele uma aparência verdadeiramente marcante, a conhecida barba. Com longos pelos que adornam a região do rosto, ele ostenta uma aparência barbada que resulta em um visual distintivo e altamente diferenciado. O suíno Meishan representa uma linhagem de suíno doméstico que remonta à China, caracterizado por suas dimensões modestas a médias, exibindo um peso situado entre 125 e 180 kg. Portador de orelhas amplas e pendentes, assim como uma pele negra enrugada, essa raça suína ganhou reputação pela sua natureza dócil e principalmente, pela carne vermelha que proporciona, reconhecida por sua suculência e sabor agradável. Entretanto, a característica verdadeiramente notável dessa linhagem recai sobre sua produtividade excepcional em termos de reprodução. Com a notável capacidade de gerar ninhadas compostas por até 22 leitões, o suíno Meishan despertou interesse além das fronteiras chinesas. No ano de 1989, foi introduzido nos Estados Unidos por meio de um projeto de pesquisa agrícola. Apesar disso, as investigações foram encerradas em 2016, culminando na distribuição dos animais a fazendeiros americanos. A situação evoluiu de maneira preocupante, já que, em 2018, o suíno Meishan foi oficialmente designado como uma espécie em perigo crítico de extinção. Tal cenário suscitou um vigoroso movimento de conservação, voltado a assegurar a sobrevivência dessa linhagem única. Porco-ovelha, conhecido também como suíno de lã, é uma linhagem originária das regiões húngaras e balcânicas, distinta por sua pelagem densa e ricamente encaracolada, que pode assumir tonalidades variadas como o preto, louro ou avermelhado. Essa raça, cuja ascendência remonta aos javalis selvagens, destaca-se por sua robustez e capacidade de adaptação a diferentes ambientes e pastagens, independentemente das variações climáticas. Além de sua característica externa, o porco-ovelha também é reconhecido pela carne suculenta, que exibe um padrão marmorizado e é naturalmente rica em ômega 3 e antioxidantes. A história dessa linhagem testemunhou um período crítico no século XX, quando esteve à beira da extinção. No entanto, seu resgate ocorreu graças à valorização de sua carne na culinária, o que levou a um renascimento da criação desses suínos em diversas nações europeias e nos Estados Unidos. Você já sabia, que existiam tantas raças de porcos estranhas e diferentes assim vivendo em nosso planeta? Comenta aí qual delas foi a que mais te surpreendeu, e se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like para que possamos trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. E também vou deixar aqui na tela final, um outro vídeo que fala sobre o avanço e infestação de búfalos que está assustando os fazendeiros no Brasil, o vídeo está muito brabo, vale a pena você assistir, e até o próximo vídeo aqui no canal.